Tem 16 processos para 2515-43-2013-62, recurso administrativo interposto pela Companhia Nacional de Energia Elétrica em face do AI 397-TN-2334-2012, lavrado pela Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, que aplicou a penalidade de advertência em face da não execução da manutenção indicada pela inspeção termográfica na subestação Novo Horizonte. Diretor relator, doutor André Pepitone. A Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, a SESP, promoveu a ação fiscalizadora na CNEE, a Companhia Nacional de Energia Elétrica, com o objetivo de avaliar a qualidade do fornecimento de energia no município de Novo Horizonte. Foram registradas uma não conformidade, 12 constatações e duas recomendações, todas assinaladas no relatório de fiscalização 3052 da Agência Estadual e integrantes do termo de notificação 2334-2012. A tabela a seguir apresenta a única não conformidade, que foi considerada no alto de infração, bem como o respectivo enquadramento. Então foi aplicada uma penalidade de advertência. Enquadramento é o inciso 14 do artigo 6º da 6ª. A irregularidade, Srs. Diretores, ela vesta sobre o descumprimento ao artigo 132 do Decreto 41-19 de 57, referente à conservação de ativos. Em 28 de setembro de 2012, por considerar insatisfatórias as alegações apresentadas pela distribuidora em sua manifestação ao termo de notificação, a Agência Fiscalizadora Estadual, conveniada da ANEL, entendeu comprovada a não conformidade e decidiu pela lavatura do alto de infração de número 397, aplicando-lhe a advertência. Em 16 de outubro de 2012, a CNE interpôs recurso quanto ao alto de infração 397, pleiteando a reconsideração da decisão, com vistas ao cancelamento da advertência aplicada. A CNE argumentou que não arriscara a integridade de suas instalações em momento algum, buscando assegurar a continuidade do fornecimento pela organização e pelo planejamento da manutenção a ser realizada. Sustentou ainda que não acarretara qualquer dano, tanto ao serviço da distribuidora, como também aos seus usuários. Em juízo de reconsideração, a Agência Estadual manteve a decisão e encaminhou os autos ao ANEL para apreciação em última instância. Em 3 de maio de 2013, a SFE emitiu a nota técnica nº 80, na qual examinou as razões apresentadas pela CNE em seu recurso ao relatório. Procuradoria. Esse caso não foi examinado pela Procuradoria, mas aqui a gente adere à manifestação da SFE. Essa relatoria conhece do recurso, eis que atendido os critérios de admissibilidade estabelecidos na Resolução 63 de 2004. Inicialmente, destaca-se que a SESP realizou a fiscalização na CNE por solicitação do Ministério Público do Estado de São Paulo, objetivando avaliar a qualidade do fornecimento de energia no município de Novo Horizonte. A SESP decidiu por apenar a CNE pela não conformidade em nenhum. A Agência Estadual alegou que a distribuidora deveria ter programado e executado a manutenção na chave de nº ST3-29-66, após a inspeção termográfica ter identificado o ponto de aquecimento nessa chave. A CNE, contudo, argumentou que essa chave se encontrava aberta e não havia realizado intervenção pela necessidade de desligamento da substração, o que deixaria os consumidores de Novo Horizonte sem energia. Por entender que o risco que esse ponto de aquecimento representava era baixo, a distribuidora optou por fazer a manutenção quando realizasse as obras de melhoria na substração, previstas para o segundo semestre de 2012. Assim, endossa-se o entendimento manifestado pela SFE de que a não intervenção na chave, que atualmente está aberta, não caracteriza a não conformidade apontada. Logo, fundado nesse exame e nas considerações efetuadas no processo 48.500.00.15.43.2013, dígita 62, voto por conhecer do recurso interposto pela Companhia Nacional de Energia Elétrica, em face ao óbito de fração 397, lavrado pela SESP, pela não execução da manutenção indicada pela inspeção termográfica na substração Novo Horizonte, para no mérito dar-lhe provimento, cancelando a advertência aplicada. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a editora decidiu por conhecer do recurso interposto pela Companhia Nacional de Energia Elétrica, em face do auto de fração 397, lavrado pela SESP, e dar-lhe provimento.